Pessoal, show de bola! Testamos no UI Simulator, testamos no Mac, testamos no Android, usamos no Windows aqui, tudo o Deathsnap vocês viram que funciona perfeitamente, tá ok? Então, nós vamos dar um passo adiante nesse nosso curso aqui, então a partir de agora a gente vai, vou evoluir, vejo que nós fizemos tudo isso aqui literalmente no braço, na unha, como se diz, no facão, quero vocês entenderem realmente as entranhas aí do processo como um todo, porque senão, o que acontece? Se tu fizer só pelos wizard da vida, tu acaba podendo não entender como é que funciona realmente o seu processo. Então, o que eles vão fazer? Opa! Aqui é o meu servidor, o meu outro computador que está com o servidor, não está rodando, deixa eu rodar ele aqui. Opa! Deixa eu rodar ele aqui. Aliás, eu nem vou rodar porque, na verdade, a gente vai fechar essa aplicação, né? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar esse cara aqui. Certo? Terminamos esse projeto, tá pessoal? Então, esse projeto aqui está encerado, esse cara aqui, deixa eu só abrir, opa! Deu um furicato aqui, deixa eu mostrar aqui no Explorer. Esse projeto aqui, então, o pessoal está encerado, o primeiro que foi manual. E agora, então, a gente vai fazer um segundo projeto. Certo? Então, agora é um pouquinho mais automatizado. Estão usando o wizard dele e vamos seguindo, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui, ó. ThatSnap. Eu vou criar, então, pessoal, aqui uma segunda pastinha, projeto 2. Certo? Esse projeto 2 aqui, eu vou fazer, ele vai ser praticamente igual ao primeiro, só que, em vez de a gente fazer tudo no braço, a gente vai usar, então, o wizard para ser mais automatizado esse processo, tá ok? É só isso o que vai mudar. Vou aproveitar só mandar um abraço lá para o meu aluno Benjamin, lá de Angola, na África. A gente se encontrou no aeroporto em Confins, Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí, ele foi lá buscar as videoaulas pessoalmente. Um abraço aí, Benjamin, lá de Angola. Eu tenho muitos, mas muitos alunos lá na África, então, show de bola. Então, é o seguinte, pessoal, vamos lá. Como é que eu faço para mim fazer exatamente o que nós fizemos aqui? Só que agora, então, utilizando o wizard. Vamos fechar aqui. Tá? Fechamos aqui. Agora, vamos criar um novo projeto. Veja que a gente sempre tinha criado os VCL Forms Application. Agora, não. A gente vai usar o wizard. Então, a gente vai pegar o quê? Other. E aqui, nós vamos pegar aqui Data Snap Server e pegamos esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse cara aqui, você dando um ok, aqui você vai escolher, então, se você quer Forms Application, Console Application ou apenas um serviço que você precisa ir lá no painel de controle, lá no serviços e ativar. O que nós fizemos até aqui, as videoaulas, todas que a gente trabalhou, foi em cima do Forms Application. Tá ok? Então, é esse cara que nós queremos. Ele vai criar uma aplicação e eu vou depurar, vou fazer o que eu quiser. Então, aqui eu posso criar em cima do VCL, né, para Windows, ou posso usar, já fazer ele no FireMonkey. Tá certo? Como esse aqui vai ser a parte que vai ficar no servidor, eu não preciso ter, eu não preciso criar em FireMonkey. Eu vou criar aqui no VCL Application, você faz como você achar que fica melhor. Tá ok? Aqui, então, os protocolos. Vejo que nós usamos o TCP e IP, você lembram? A gente foi lá, era localhost, depois no WC. Você poderia usar, então, aqui, HTTP ou HTTPS. Tá certo? Eu vou deixar o TCP e IP porque eu quero criar algo igual ao que a gente fez nas aulas anteriores. Se você for usar a autenticação, então, você deixa marcado aqui. Então, já fica preparado para receber, então, um usuário e uma senha. Você pode estar colocando isso, então, para dar mais segurança aí à tua aplicação. Tá ok? Isso aqui tudo eu pretendo mostrar nesse curso ainda mais lá para o final. Vamos ver se dá tempo de eu fazer tudo isso. Tá ok? Aqui, então, ele vai inserir, então, exemplos de métodos. E aí, ele vai criar um ServerMetodoClass. Então, ele cria uma outra classe apenas com esses métodos aqui e já insere os exemplos dentro dela. Tá ok? Então, já vai ficar pronto essa outra classe aqui. Então, aqui, se fosse, então, a conexão para mobile, JavaScript, filtros. Vocês devem estar lembrados que na primeira aula eu falei aqui sobre a questão de filtros. Você pode estar colocando nas extremidades dele. Então, vamos deixar só aqui o TCP e os métodos aqui. Vamos lá no próximo. Bom, vejo que aqui, olha qual que é a porta de fogo. A porta de fogo é a 211, né? Então, vamos testar aqui. Beleza. Estou no meu localhost, tá? Vamos dar um próximo. E aqui é um t-component, um t-data-module, um t-ds-server-module. Eu não sei se você vai lembrar, mas o que nós criamos lá foi o t-components. Lembra? A gente criou um t-components. Mas você poderia estar usando o t-data-module. Quem já assistiu aí as minhas videoaulas anteriores lá dos outros cursos, deve estar lembrado que a gente sempre usava lá os data-modules para acesso às datas. É aquilo lá. Então, ele vai criar um data-module, você vai colocar lá informações para você acessar um banco de dados, tudo diretamente no teu servidor. Então, isso fica separado numa camada, não fica visível. E também o t-ds-server-module, que também vai fazer isso. Então, eu vou voltar para o t-component, que é o que nós criamos nessas aulas até agora. Certo? E olha só o que ele vai fazer. Vou ter que reiniciar aqui realmente o meu... O meu... Ele está com... Deu pau. Eu vou fechar o Delphi aqui e vou abrir ele de novo, tá? É, olha só. Vejo que ele está meio bugadinho aqui. Mas tudo bem. Qualquer coisa eu reinicio. Ó. Vejo que ele está com algum probleminha aí de memória. Deixa eu executar ele aqui de novo. Eu vou dar um pause e já volto. Voltou aqui, pessoal. Deixa eu fechar essa página. Vamos lá de novo. Vamos lá. Other. Data-snap-server. No form-implication. VCL. Vejo que é praticamente padrão. Praticamente eu não estou mexendo em nada, né? Vejo que tudo... Na verdade, eu só dei next, 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 next. Bom, agora ele... A princípio parece que está criando aqui. Vamos ver aqui. É. Ah, criou. Beleza. Criou tudo. Então, olha só, pessoal. O que ele fez aqui? Ele criou, então, o nosso... O container. Aqui. O que contém esse container aqui? Ele contém aqui todos os dados aqui do absorvedor. Certo? Vejo que esse cara aqui, ele é um data-modo. Ou seja, não é uma camada visível. Tá certo? Ou seja, já está separando melhor aqui em camadas. Vejo que isso aqui, pessoal, o que é? Na verdade, é aquilo que eu ensinei nas aulas anteriores. Só que a gente foi lá e colocou esse cara individual. Botamos esse cara aqui. A gente ligou o desse server. Botamos esse cara aqui. Daí ligamos o desse server. E aqui, no evento, a gente chamou aqui um get class. E chamamos esse cara aqui. Certo? Vejo que, na verdade, tudo é... Daí esse cara aqui é esse outro aqui. O métodos. Vejo que tem aqui o método info. Aqui, está vendo aqui o t-components. Ou seja, tudo aquilo que nós fizemos manualmente, que fizemos em duas ou três aulas, fomos fazendo, explicando, ele já gerou isso aqui automaticamente para você. Então, só que agora, vocês olhando isso aqui, tu vê... Ah, tá. Da onde é que tem esse cara aqui? Por que tem que ser um get class aqui? Por quê? Porque eu ensinei lá no passo a passo, na unha, no facão. Tá certo? Por isso e muito importante aquelas primeiras aulas lá para tu entender a essência. As entranhas da onde que vem. Tá vendo aqui? Aqui, ele já colocou aqui, já criou aqui um echo string. Certo? Já criou aqui um reverse string, usando aqui o system úteis. Ou seja, aquilo que eu tinha ensinado lá, ele já fez isso aqui para mim automaticamente. Tá certo? Beleza? E aqui está a minha unit, que no caso é a minha implementação. Veja que está separado aqui, do meu container aqui. Veja que já está separando eles. Tá ok? É muito interessante mesmo isso aqui, pessoal. Então, na verdade, isso aqui é igual àquilo que a gente fez, só que agora está mais organizado. Vamos lá em videoaulas Neri. Deathsnap exemplo 1. Opa, não. Não é aqui. Deathsnap videoaulas Neri. Aqui, projeto 2. Então, aqui, eu vou criar uma pastinha aqui, server, né? Então, aqui, server. Beleza. Só server, está buenacho. Certo? Essa unit 1, então, aqui é o meu formulário do servidor, certo? Form server. É o formulário que a gente vai usar para você programar, fazer o que quiser. Certo? Aqui nós temos o container, certo? Eu vou botar aqui só server container. Vou apagar só o número 1 aqui. E aqui, então, server methods unit. Vou deixar esse nome aqui para ficar melhor. E aqui é o project. Esse aqui vai ser o projeto 2, server. Ok? Show de bola. Então, pessoal, percebam que eu estou com o meu servidor aqui. Se eu rodar, ele já vai estar rodando. Então, eu vou botar aqui um label aqui de novo. Daí, você pode escrever aqui, então, servidor rodando. Vai ficar uma coisa bem bonitinha. Servidor rodando. Aí, você pergunta. Vai, professor, mas como assim? Como assim servidor rodando? Sendo que aqui eu não tenho nada aqui de programação. Eu não tenho nenhum componente aqui. Ele está aqui no dentro do container. É que assim, pessoal, se tu olhar aqui no meu project, options, aqui em forms. Está vendo aqui? Serve container. Ele está aqui. Significa o que? E quando tu executar a aplicação, ele já vai carregar esse cara aqui. Significa que o servidor vai estar rodando. Está ok? Então, como ele careca esse cara aqui, o que tem nesse cara aqui? Está vendo? Auto start true. Ao ser executado, ele já automaticamente start o servidor. Então, pessoal, aqui vocês viram que usando o wizard é muito mais simples, muito mais prático. Mas agora, porque tu sabe o que faz cada coisa. Está certo? Então, na próxima videoaula, a gente vai criar o client também usando o wizard para vocês verem o quanto é simples. Até mais e tchau.